CAPÍTULO IX. DOS LOCAIS DE REUNIÃO Artigo 131. Locais de reunião, para os efeitos deste Código, são os espaços, edificados ou não, onde possam ocorrer aglomerações ou afluência de público. Artigo 132. De acordo com as características de suas atividades os locais de reunião classificam-se em I. Esportivo II. Cívico e cultural III. Recreativo ou social IV. Religioso V. Eventual, parques de diversões, feiras, circos e congêneres Artigo 133. Nos locais de reuniões públicas serão observadas as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo Código de Obras I. Tanto os recintos de entrada como os de espetáculo serão mantidos limpos II. Logo acima de todas as portas de saída deverá haver a inscrição saída, legível à distância III. Os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento IV. Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar incêndios III. O mobiliário deverá ser mantido em perfeito estado de conservação Artigo 134. A armação de circos, parques de diversões e feiras, cobertas ou ar livre só será permitida em locais previamente determinados pelo Executivo Municipal e devidamente acompanhado § 1º. Os locais de que trata este artigo deverão oferecer condições seguras de evacuação de pedestres e veículos e facilidade de estacionamento, mediante parecer favorável do órgão municipal competente. § 2º. A autorização de funcionamento dos circos, parques de diversões e feiras dependerá de vistoria prévia de todas as suas instalações pelo órgão municipal competente, da apresentação de laudo técnico quando há resistência e segurança de seus equipamentos, e não poderá ser concedida por prazo superior a 60 dias. § 3º. Ao conceder ou renovar a autorização, o órgão municipal poderá estabelecer as restrições que julgar convenientes, no sentido de garantir a ordem e segurança dos divertimentos e o sossego da vizinhança. § 4º. Para a realização de espetáculos circenses são necessários os atendimentos das condições que serão direcionadas pelo Corpo de Bombeiros, conforme preceitou o artigo 17 das disposições finais e transitórias da Lei Orgânica do Município. Artigo 135. A licença para instalação de circo com capacidade igual ou superior a 300 pessoas ficará condicionada à aprovação prévia pelos órgãos competentes, dos projetos de instalação elétrica, saneamento e descoamento de público, sob a responsabilidade de engenheiro de segurança do trabalho. Artigo 136. É obrigatória afixar nos locais de acesso ao público o horário de funcionamento, preço dos ingressos, lotação máxima e limite de idade permitidos. § 1º. Os programas anunciados deverão ser executados integralmente, não podendo os espetáculos se iniciarem em hora de versada marcada. § 2º. Não poderão ser vendidos ingressos por preço superior ao anunciado, nem um número excedente à lotação permitida. CAPÍTULO X. DAS DIVERSÕES ELETRÔNICAS Artigo 137. É obrigatória a afixação, em local visível, das restrições firmadas pelo juizado de menores quanto ao horário e frequência do menor, nos estabelecimentos com diversões eletrônicas. CAPÍTULO X. DAS DIVERSÕES ELETRÕNICAS O que é isso?